Oi, gente! Gente, tô muito empolgada pra esse vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer uma finalização caseira. Sim, é mais comum a gente fazer um tratamento, uma hidratação, uma nutrição caseira, mas hoje a gente vai fazer uma finalização. Esses dias eu recebi um comentário da Debbie Serra, em um vídeo aqui do canal, falando pra eu testar o gel de maisena, que ela fez a receita no canal dela. E eu fiquei super curiosa, daí eu entrei no vídeo e assisti. E falei, gente, esse negócio parece que dá certo mesmo. Então eu quis testar no meu cabelo e mostrar pra vocês aqui no canal. Andou todos os créditos aí pra Debbie, né? Vão lá no canal dela, se inscrevam, vejam esse vídeo dela também. E vamos lá fazer essa receitinha. Gente, é muito fácil e muito rápido. A Debbie faz a medida de 100ml de água e uma colher de amido de milho. Mas eu fiquei com medo de faltar, assim, pro meu cabelo. Então eu peguei 200ml de água e 2 colheres de amido de milho. E aí você mistura antes de levar pro fogo, pra não empelotar. E aí você leva pro fogo e fica mexendo ali por 3 minutos, sem parar. Até você ver que ficou com uma consistência de mingau mais ralo, sabe? Tipo uma consistência de gel mesmo. Só não deixa ficar muito, muito, muito durinho, assim. Porque senão vai empelotar na hora de passar no seu cabelo. Depois é só tirar do fogo, colocar no recipiente e deixar esfriar. Lembrando que enquanto a misturinha esfria, ela ainda endurece um pouco mais, digamos assim. Então cuidado aí com o tempo no fogo, né? E agora vamos lá. Aqui está a minha misturinha. Até coloquei num potinho de creme pra ficar mais fácil. Vou passar um olhinho, só pra proteger o meu cabelo, se caso eu for usar secador. Só pra dar uma preparada aqui no meu cabelo, eu vou pegar um pouco de ativador de cachos e aplicar aqui de forma geral, assim, em todo o meu cabelo. Ah, gente, lembrando, fica sem cheiro, tá? Não dá cheiro nenhum, então é super de boa pra deixar no cabelo. Agora sim, vou começar a dividir. Ela disse que usa um creme bem levinho, pra mostrar o quanto o gel de maisena segura o cacho, né? Define o cacho. Então também tô usando um creme bem levinho. E agora sim, o momento tão esperado. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a consistência, ó. Tipo consistência de gel mesmo. Eu não deixei tão ralinho, porque eu achei que tava ficando muito leve, sabe? Fiquei com medo do cabelo ficar muito aguado, mas ficou numa consistência média, assim. Ai, gente, é uma sensação muito boa. Gente, enquanto você aplica aqui, você sente uma maciez fora do normal. É super de boa de aplicar. Gente, super desmaiou, assim, o fio, sabe? Gente, fica muito macio o fio. Tô curiosa pra ver como vai ficar quando secar, né? Pronto, apliquei em todo o cabelo. Olha o brilho. Agora eu vou chacoalhar a cabeça de um lado pro outro. Como de costume e também como de costume, fazer o dedo liso aqui na franja. Gente, tá muito macio. Vocês não calculam. Eu tô doida pra ver como vai ficar o resultado final, mas experimentem na casa de vocês aí e me contem também que eu quero saber. E é isso, gente. E é isso, gente. Agora eu vou deixar secar e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Voltei. Agora toda maquiada. Gente, esses cílios postiços que eu tô usando é da minha lojinha virtual, apenas da Nistory. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Esse cílio é o modelo 02 e eu estou apaixonada por ele porque ele é esse modelo cruzadinho que dá um efeito bem bonito no olho. Eu amei. Vocês podem comprar pelo link aqui embaixo, tá bom? Agora, o meu cabelo, gente, ele secou pouquíssimo. Ele ainda tá bem molhado. Então eu vou ter que secar com o secador. Muitos de vocês falam, Ana, você vai estragar muito seu cabelo secando ele com o secador. Gente, eu uso o secador, mas só quando eu tô gravando o vídeo mesmo, sabe? Em casa eu deixo ele secando naturalmente, mas é porque o vídeo não dá pra eu esperar tanto tempo assim. Ah, antes eu vou dar uma amassada assim com as mãos. E eu tô gostando até então do resultado, sabe? Vamos ver a hora que secar. É claro que quando a gente seca o cabelo com o secador, ele fica um pouquinho mais difícil. Se ficar um pouquinho de frizz aí, a gente ignora um pouquinho, tá? Gente, sequei o meu cabelo. Ele já tá praticamente seco. E eu estou chocada com a definição. E assim, gente, o cabelo tá muito, muito macio. Fora do normal, os cachos ficaram muito definidos, mas ficaram leves. E eu achei que ajudou a reduzir o volume. Eu vejo muitas meninas, até que tem cabelo liso, fazem o tratamento de maisena pra ajudar a tirar o frizz, a tirar o volume. E eu realmente achei que ajudou a combater o frizz. Gente, sério, se eu seco o meu cabelo com o secador, quando ele ainda tá muito molhado, igual eu tava, ele fica com muito frizz. E ficou com pouquíssimo frizz, olha isso. Só que assim, não é aquela finalização que dá volume, né? Caso você goste de volume. Mas eu apliquei muito, pra gente poder ver realmente o efeito do gel no meu cabelo. Ah, só tem um porém. Não dá pra ver no vídeo. Na verdade, dá pra ver só se olhar de pertinho. O meu cabelo ficou com umas partículas brancas, sabe? Mas tipo, eu acho que é algo que não me incomoda. Não sei se vai ficar mais evidente daqui a um tempo. Mas assim, de boas. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês o que eu achei do gel de maisena depois, né? Enquanto eu ia observando o meu cabelo. Ele ficou com muito negocinho branco, sabe? Assim, tipo umas falsas caspas, né? Em todo o cabelo, sabe? Eu até tive que finalizar de novo. Mas eu tinha realmente amado muito o resultado. Achei que o cabelo tinha ficado muito definido. Tinha hidratado muito. Eu acho que eu usei muito amigo de milho. E outra coisa, eu não sei se é legal você usar sempre, né? Porque é um negócio que não é feito exatamente pro cabelo, né? É legal a gente fazer uma vez ou outra. Eu amei a dica. Mas assim, eu não vou recomendar pra você fazer sempre. Porque eu não sei se pode. Testem aí na casa de vocês. E me contem se vai ficar ou não com essas caspinhas. E como que vocês vão fazer aí pra não ficar, né? Se vocês vão colocar mais água, enfim. Me contem o que eu quero saber. Então é isso. Se você testar no seu cabelo, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Ou postam foto com a hashtag voltando aos cachos. Ou conta lá pra Debbie também. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!